olá hahaha e aí pessoal esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo para o blog de homestudio para homestudio é esse vídeo é é um vídeo que eu tô fazendo para ajudar a galera aí a fazer as produções ajudar a galera que tá começando ajudar o povo aí como eu não tenho grana para investir no big studio com uma grande sala e com bons equipamentos pode ver que o som aqui do lado som da televisão na sala tá tocando tá pegando aqui no microfone os sons da rua também é de vez em quando o cachorro late aqui do lado mas é isso aí a ideia é essa mesmo a ideia é falar sobre homestudio sobre essas dificuldades mesmo e como é que a gente dribla elas como é que a gente faz para para conseguir ter um trabalho legal sem precisar gastar muita grana né aqui nesse primeiro vídeo eu quero mostrar uma música do parceiro aí de brasília o gabriel é o gabriel roubo dias o trabalho massa velho é um rap o que acontece esse rap ele foi gravado aqui no endo mesmo nessa mesma plataforma que eu tô usando só que a base a gente pegou já pronta né então a gente não tem que fazer muita coisa você vê que eu tenho só tem 12 canais normalmente um projeto de um rap por exemplo tem média de 20 canais para cima e aí aparece os instrumentos separados né aí depende de cada de cada tipo de produção como é que é o que a gente fez primeiro a gente criou um canal estéreo no programa no endo que é só você clicar com o botão direito do mouse clique direito do mouse é a db track a bebê track áudio track criou áudio track ele vai te perguntar se você quer estéreo mono se quer um canal l rcs 5.1 5.0 5.1 tem outras opções também mas eu nunca 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 faço é captação de áudio pensando nem mixar também nem mixar áudio pensando em 5.1 eu não trabalho em 5.1 só em 2.0 mesmo é então aqui nesse caso o áudio que a gente tem é estéreo então pra isso tipo de criar um canal estéreo criei o canal canal vai aparecer aqui eu já tenho criado vou apagar esse então criei esse canal o que aconteceu joguei aqui peguei a música do endo é muito simples você pode pegar a música na sua na sua pasta e arrastar só que ela vai cair aqui normalmente esperar um pouquinho para download a música ser carregada dentro do programa e pronto beleza coloquei a música a base né vou soltar a base de dão vira é uma base do jay-z se não me engano é do jay-z mesmo e daí a gente começou a colocar as vozes ele chegou e que já tinha feito a as vozes dele nessa ideia tinha já trouxe de casa uma base que ele pegou na internet e criou uma letra em cima para ele ver gravou a partir do momento que chegou para gravar o que que eu fiz pegou a voz dele captei em um dos canais da minha mesa foi para minha placa de som da minha placa de som entrou aqui no canal digital do programa o que acontece eu gravei uma voz essa voz aqui essa primeira vamos ver se eu gravei outra eu costumo fazer assim eu costumo gravar uma voz depois e depois pedi o cantor para gravar ela de novo para mim inteira do mesmo jeito que ele gravou naturalmente já não vai sair igualzinho então já vai ficar vai ficar diferente vai ficar bem legal essa é a ideia mesmo de ficar diferente não ficar igualzinho porque se fosse para ficar igualzinho a gente só pegava copiava e colava né a mesma da primeira então a gente pede para ele fazer igualzinho que ele naturalmente vai fazer vai fazer diferente o que acontece essa voz o que ele fez igualzinho essa é só uma ideia tá galera tem muitos muitos jeitos de estar produzindo muitas formas de você tá você tá somando as vozes aí fazendo a sua produção é só um jeito que que a gente tá tá exemplificando aqui eu tô jogando as vozes para um grupo eu aumentei ela então tá aqui a primeira show de bola show de rima pode crer que a vida show de bola show de rima pode crer que a vida ensina uma hora tô lá embaixo outra hora tô lá em cima porque beleza essa voz principal dele ainda tá aqui a voz que eu pedi para ele gravar show de bola show de rima pode crer que a vida ensina uma hora tô lá embaixo outra hora tô lá em cima porque ninguém é perfeito todos tem defeito sempre entro de um jeito um cara diferente mas a água corrente lava alma e me traz calma persistência inteligência tanto que pego uma bosta o que faz e eu já vi aqui que meu meu é minhas entradas aqui no no na mesa de som tá errada porque eu tô o canal l aqui ó ligado e tá saindo no r show de bola show de rima pode crer que a vida ensina uma hora tô lá embaixo e isso já tá com um equalizador vou tirar equalizador também show de bola show de rima pode crer que a vida ensina um mais próximo do da voz dele mesmo né de verdade é foi captado com microfone condensador tá legal e beleza que que eu fiz primeiro plugin que coloquei nessa voz foi um grm tools um bem pés que é um plugin que simula ele ele corta freqüências ele corta freqüências e deixa a voz da gente com com esses aqui é um filtro não filtro não filtro de de freqüências que que eu fiz eu filtrei as freqüências de de 1400 aqui ó eu tirei até ela e depois tirei também até mais ou menos os os dois cá aqui então predominou só o meio e entre o mil e quinhentos e quatro até o dois cá né então é uma voz que vai ficar bem média o resultado sem plugin com o plugin beleza depois beleza depois vim aqui com solid state logic um lmc1 é um plugin que um parceiro aí me apresentou que eu achei espetacular o sinistro mesmo a compressão dele é a compressão mais brava que eu já vi na minha vida o que que eu fiz coloquei a compressão dele no máximo e regulei aqui a minha entrada e a minha saída de acordo com o que o volume com o volume que eu precisava beleza beleza vamos ouvir com ele vou vou mostrar ele com o plugin desligado e comprimir pra caramba mesmo de verdade soca o negócio e mostra todos os todos os ruídos mesmo que tem em volta e depois que eu coloquei aqui um gate pra que o gate pra que o gate esse gate cara é é coisa de preguiçoso porque o cara vai cantar 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 ele vai ter pausas o que que acontece nessas pausas fica um ruidozinho ou barulhos ruídos de fundo é respirações indesejados que o cara faz que ele sai de perto do microfone e faz uma dá uma respirada pra conseguir entrar na outra parte então esse gate vai matar isso vê que eu cheguei aqui ó vou tirar meu microfone pra mostrar isso GOSTA quando ele falou GOSTA a voz chupou né parou de fazer o ruído sem o gate ficaria assim ó você vê que pegou a respiração dele até ele voltar de novo assim já não pega você vê que ele cortou esse meiozinho ali você vê que ele cortou esse meiozinho ali isso é... eu puxei pouco isso é uma coisa que muita gente faz e não é muito recomendado fazer porque é perigoso você pode mascarar a voz em lugares que você não quer você pode cortar a voz acaba cortando a voz em lugares que você não quer que corte ela então na voz principal eu não aconselho a usar gate uso o gate aqui nesse caso que é uma voz que vai ficar no fundo que vai ser só uma soma uma ajuda então eu coloquei o gate pra isso não é aconselhado na voz principal então depois o que que eu fiz eu criei um canal e pedi pra ele fazer reforços ou dobras não sei como vocês preferirem chamar aí o que que eu fiz aqui já entra uma história mais complicadinha aqui eu peguei essa voz pedi pra ele fazer a dobra só em algumas partes ele vai vai dar uma reforçada ele tá cantando cantando aí de vez em quando ele dá uma reforçada algumas frases no final de alguma frase no começo de alguma outra e o que que eu fiz pra ficar legal nisso eu criei um peraí vou mostrar pra vocês eu criei um grupo um grupo chamado dobler esse grupo dobler que foi só o nome que eu coloquei não tem nada a ver com aquele efeito dobler que a gente usa da waves eu joguei nele no insert 1 um mixer delay atrasei 14.13 milissegundos tá e coloquei um coros uma beliscadinha de coros beliscadazinha de nada de coros nesse canal e esse canal nesse duos eu apliquei esse dobler nele nos buzz no buzz 1 apliquei o dobler o que acontece que que eu fiz aqui eu liguei o pre-fader com o pre-fader ligado eu posso abaixar o volume principal que ele vai sair somente com o som do dobler entendeu? se eu aumentei aqui vai sair só o dobler se eu tivesse no caso com esse pre-fader desligado o som só sairia se eu aumentasse esse fader e sairia junto com o som desse desse canal desse canal mono então o que que eu fiz? eu cortei esse fader esse fader mono liguei o pre-fader e aqui agora vai ser o meu volume aqui não tem mais volume nesse canal o volume agora tá aqui tá no pre-fader o que acontece? no caso se eu deixa eu ver aqui que não tá saindo som deixa eu ver se eu tô endereçando certo tô certo endereçar o dobler também pro show de bola, show de rima outra hora, tô lá em cima aí, o que acontece aqui? se eu, por exemplo, pegar esse fader do dobler lá do canal onde eu gravei essa voz essa dobra e aumentar show de bola, show de rima além desse som que eu tenho show de bola, show de rima somente dos lados eu vou ter no meio também show de bola, show de rima isso eu não quero show de bola, show de rima porque eu já tenho a voz principal dele aqui show de bola, show de rima então essa aqui é uma voz que vai entrar é é nesse campo estéreo mesmo, né só dos lados mesmo normalmente o que a gente faz? grava uma depois grava outra diferente, joga uma pra um lado outra pro outro aqui eu achei interessante ele fazer uma vez só e eu jogar e eu jogar esse tipo de efeito que também fica muito legal vamos aí show de bola, show de rima então juntou com esse lofi que a gente fez antes show de bola, show de rima pode crer que a vida ensina e a voz dele show de bola, show de rima, pode crer que a vida ensina uma hora tô lá embaixo, outra hora tô lá em cima porque ninguém é perfeito, todos né, o que acontece gente além dessas duas vozes ainda fiz outra sacanagem que isso é uma uma malandragem que a gente faz também pra encher o som mesmo mais uma uma arte mãe aqui que a gente usou que eu usei aqui pra pra encher mais o som o que que eu fiz? eu fiz uma captação de sala o que que é uma captação de sala? eu peguei é meu microfone o condensador que é um Behringer não é um microfone muito bom não um condensador muito bom mas ele resolve legal tá é o que eu tenho então é com ele mesmo que eu vou trabalhar o que que eu fiz? criei um canal estéreo nesse canal estéreo vou gravar o meu microfone é o que que eu fiz pra gravar esse microfone? eu soltei o áudio geral todo mundo aqui ó todo mundo tocando nas minhas caixas de monitor aqui do lado de fora bem alto né? no volume no 0db aqui bem alto mesmo um volume considerável pra eu poder captar bem captado o que que eu fiz? eu coloquei na mesma posição onde a minha cabeça fica aqui na frente dos meus monitores no meio deles eu coloquei eu posicionei esse microfone no mesmo lugar mesmo onde tá minha cabeça tá? eu posicionei esse microfone aumentei o volume gravei o que acontece? esse microfone vai captar o som de novo o som da gravação de novo né? mais ou menos isso ele captou mais ou menos isso é pega um gravezão né? pega um som bem o que que eu fiz com esse microfone? a primeira coisa que eu fiz foi pegar de novo esse LMC e socar a compressão no máximo mais um artimanha também que eu aprendi nas videoaulas do mestre Liceo aí valeu Felipe? então é o seguinte o que que eu fiz? comprimi pra caralho o negócio vai ficar com esse resultado aqui sem a compressão com a compressão olha só com a compressão como é que fica chapado o negócio agora sem ela com a compressão a diferença é bem grande o que que eu fiz nesse canal estéreo? o Mixer Delay que faz parte da cadeia do do SunRound SunRound Mixer Delay tá? do Nuendo mesmo já vem nele peguei atrasei 10 milissegundos 10.10 milissegundos aqui no lado esquerdo olha só o que que vai acontecer vai abrir o estéreo né? vai ficar atrasado de um lado vai ficar um pouquinho atrasado de um lado olha ele desligado agora ele ligado beleza eu não quis ficar usando muito equalizador aqui nesse canal então o que que eu fiz? eu joguei aqui já como ele ta indo no é pro canal master onde já tem compressores e tal eu não preocupei muito em colocar o equalizador antes do das compressões não então o que eu fiz? eu liguei o equalizador aqui fiz um corte aqui no mais ou menos 100 Hz no fiz um high pass pra tirar esse esse grave que sobrou aí sem o equalizador você vê que o kick do do da base fica bem em evidência com o equalizador ele vai vai dar uma sumida então é isso essa foi a minha sala que eu fiz bem comprimida dá uma diferença dá uma somada no som não sei se vocês vão ter essa vão poder vocês vão identificar aí eu acho que faz muita diferença dá uma preenchida bem grande no som e aqui por último eu fiz um canal onde eu mandei todos os canais de vozes e fiz uma soma passando dentro da mesa de novo e somando tudo em um canal só estéreo uma coisa legal também de se fazer porque aí você não precisa estar usando mais os plugins você já processa o áudio num canal e deixa ele lá livre sem precisar de estar usando plugins nenhum ligado e com certeza pesa bem menos a sua máquina pesa menos o seu funcionamento do seu computador a memória RAM e só que é perigoso é uma coisa que é perigosa você fazer porque é uma edição destrutiva né como a gente chama uma mixagem destrutiva depois que você fez não tem mais volta então se ficou muito delay se ficou muito comprimido se ficou muito reverb já era filhão já era tá aí você fez assim tá essa primeira videoaula mais ou menos foi mais ou menos um teste mesmo pra gente pra gente ver pra gente conhecer um pouco aí do trabalho aí ó home studio isso é home studio a moto saindo o vídeo acabando é isso aí pessoal valeu até a próxima até a próxima well é é é é é é é é é Obrigado.